Na manhã desse domingo, um comerciante foi encontrado morto dentro da casa onde morava sozinho, no Alfredo Nascimento. A polícia é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiba. O crime foi aqui dentro dessa residência e a vítima foi o comerciante Adalberto Tavares, que tinha 46 anos. Segundo informações da polícia militar, o assassinato ocorreu ainda na noite de sábado. Nós viemos aqui ao local e conversamos com um dos vizinhos que na noite de sábado ainda chegou a ouvir os gritos do comerciante na parte de dentro da casa. Chamei, chamei, aí essa pessoa apareceu bem perto do carro que estava aí dentro. Mas, se não, isso aí é... Ele estava discutindo com a irmã dele aí e nós nem para perguntar assim, mas cadê ele? Aí pega lá, negócio de família eu não gosto muito de transmitir, né? Depois de matar o comerciante Afacadas, o suspeito fugiu levando o carro da vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros tenta identificar o autor desse assassinato, mas a primeira linha de investigação aponta aí para um latrocínio, roubo seguido de morte. Eu volto com você aí no estúdio. E o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar contra o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para que o órgão suspenda por tempo indeterminado as licenças concedidas para as atividades de extração de ouro no leito do Rio Madeira, no sul do Amazonas. A área explorada pelo garimpo corresponde a mais de 37 mil hectares. O MPF argumenta que o IPA não tem competência legal para conceder as licenças porque a responsabilidade é do Ibama. E o IPEM fez uma operação para fiscalizar poços de combustíveis hoje. Os técnicos de Manaus tiveram apoio do IPEM de São Paulo. Eles investigam fraudes no sistema eletrônico. Quem abastece e fica de olho na bomba tem uma preocupação. Levar a quantidade certa pela qual pagou. A gente já está tão acostumado, entre aspas, com a enrolação, que acaba que você desconfia. Porque compra tem que pagar e agora eu preciso levar o que eu pago. Uma medida simples para não ter prejuízo é pedir para o posto provar que a bomba não foi violada e tem o selo de inspeção. Eu sempre fico na dúvida, né? Por isso que eu pergunto se tem como fazer um teste para mim e muitas vezes muito exposto falo que não tem como no momento. A fraude pode estar no sistema eletrônico segundo o Instituto de Pesos e Medidas. Além da verificação de lacre violado, medida de volume, vazamentos e segurança, também devemos avançar na identificação dessa fraude eletrônica que pode ser feita de dentro do escritório ou de uma loja de conveniência. Foi por isso que o IPEM fez uma operação hoje. O alvo, o sistema eletrônico das bombas. Os técnicos de Manaus tiveram apoio dos funcionários do IPEM de São Paulo, que são experientes na identificação desse tipo de fraude. Isso tem acontecido muito no estado de São Paulo. Nós já pegamos fraude dessa em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná. Então, a gente está, com esse termo de cooperação técnica, expandindo isso para outros estados da federação. Aqui no norte, o Amazonas é o primeiro estado. Eles vão fiscalizar postos de combustíveis da capital. Quem for flagrado cometendo irregularidades vai pagar multa e pode ter o posto interditado. E na manhã de hoje, o Detran entregou latas de leite em pó para instituições de caridade aqui da capital. É que o departamento de trânsito arrecadou doações de alimentos, ao invés de receber pagamento de taxas. Quem se inscreveu para cursos de monitores de transporte escolar, doou duas latas de leite, em vez de pagar uma taxa de 120 reais. Nós tiramos proveito de não arrecadarmos para o Detran, mas em compensação, contribuir para essas instituições que precisam muito. Não só do nosso apoio, como de toda a sociedade. Hoje foram entregues mais de 400 latas. A ideia do Detran é estender isso para outras taxas. Mas ainda é preciso definir quais vão ser. As doações vão beneficiar quatro instituições de caridade que ajudam crianças em situação de risco aqui da capital. Essas organizações chegam onde o Estado não consegue alcançar. Algumas até têm o apoio do Fundo de Promoção Social do governo. Mas a maioria deixa de ser beneficiada pela falta de documentos. Montamos uma equipe técnica no fundo que está dando uma assessoria exatamente para eles se regulamentarem. Porque existe agora uma lei, que é o marco regulatório, que as instituições têm que seguir para e passo essas normas. E, como eu disse, infelizmente é questão de equipe técnica, que é meio difícil eles conseguirem. Mas a gente também está ajudando para que eles se habilitem e tenham acesso a esse repasse. No último edital de 3 milhões de reais das 80 instituições que pediram ajuda, só 23 receberam, porque apresentaram os documentos necessários. Para superar as dificuldades, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente precisa de cuidar das nossas crianças, que chegam até a gente por situação de risco, com muitas necessidades. Geralmente elas chegam muito carentes, elas chegam muito desnutridas e elas precisam muito de nós. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, esteve reunido agora à tarde com representantes do Sindicato dos Rodoviários e anunciou o pagamento do 13º salário para quase 9 mil trabalhadores do transporte coletivo. O valor total é de mais de 2 milhões de reais. O prefeito informou ainda que pretende conversar com o governador Amazonino Mendes para tentar diminuir o valor da passagem de ônibus na capital. Para isso, deve convencer Amazonino a dar isenção do ICMS para o diesel. Os patrões alegando que não tinham como pagar o 13º salário. Eu procurei então fórmulas que fossem legais, que fossem justas e que não fossem paternalistas de resolver a questão. E quais foram essas fórmulas? Nós vimos que havia algumas gratuidades dadas pela Prefeitura para eleições. Então, resolvi quitar o prejuízo dos empresários nessas gratuidades e com isso pagar diretamente, não através dos empresários, mas diretamente na conta do trabalhador, através da prestimosidade do Banco do Brasil, pagar o 13º de cada um. E agora, simbolicamente a todos, com esse checão que eu fiquei até, nunca vi tanto dinheiro. Só retificando, o pagamento vai ser para quase 8 mil trabalhadores do transporte coletivo aqui de Manaus. Uma ótima noite para você. Até amanhã.